Tô com machado netherite Ai! Caralho, tá muito ofendido, Ventura Mano, meu pão voou dois metros de distância Oh, se eu tivesse uma flecha Eu teria a besta mais forte do jogo Tirando você, né? Cara, eu tô em busca de porra Ai, aqui, Melo! Ai, Melo! Ai, Melo! Ai, Melo! Nossa, começamos numa vila ali, caramba! Michele, Michele, Michele Michele, Ababa Ali, Verdura, a gente tá numa vila, mano Só falta um porco Ali, Tunes Temos uma vila Program To work and not to feel Ai, para de me espancar, Demons Satanás Coisa ruim Coisa incapetante, incompetente Incompetente Ai, não é gente Ai, 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 ai Ai... Vamos para a Alivertura Minecraft mais os porcos dropa coisa Insana, meu Deus do céu Os porcos dropam coisas Você me deixou de coração Eu vou cometer suíço Não, não, não Não faça isso Não faça isso O YouTube não permite essas diretrizes de lei Ali, tem porco aqui na vila, Ali Agora vamos lá Vamos matar um porco Vamos ver se tá funcionando Blau Blau Meu amigo Ali, eu acho que tá funcionando, Ali Cadê você? Cadê você? Deixa eu dar uma olhada pra você Estou de procura Peraí que eu errei aqui o negócio Olha pra trás Nossa, mas não era armadura? Eu achei que era armadura também Peguei um tridente Unbreaking 20 Lealdade 19 Mending 14 Channeling Que eu nem sei o que é 34 E... Mano, deixa eu colocar meu jogo em português Que tem muito encantamento novo Ai, 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 ali Ventura Ai, 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 ai Deixa eu ver, ó Tem condutividade 34 Remendo O que que é remendo? Ah, é mending, né? Remendo é o que... É, mending E penetração... Penetração 10 Uh, tô penetrante, Ali Opa Peraí Ai, ai, eu vou ficar de fato Ai, ai, ele me matou Ai, eu tô numa piscina natural Bosta de piscina, Ali Dá licença Ele tá louco hoje, galera Me perdoa Eu falo pra ele tomar o remédio antes de gravar Mas ele não respeita Cara, eu tô com uma picareta de netherite Que tem Unbreaking Attentment Level 58 Eficiência 5 Fortuna 62 Meu Deus E mending 27 Tá E eu ganhei também um totem de undying Meu Deus, sério? Vamos tentar achar... Como que é? Cenoura aqui A gente faz uma farm de porco Por que cenoura? Porque daí a gente consegue produzir eles Ah, vamos sair desbravando o mundo atrás de porco O bom é que a gente já desbrava Aqui, ó Mas vamos... É só uma Aí, ó, duas cenourinhas, ó Três cenourinhas Ah, mas vai ter que fazer esse... Matar filhote funciona? Então, não sei A gente testa Eu vou matar o bebê Não mata o bebê, não Eu vou matar o bebê Ei Nossa Calça de netherite, Ale Eu vou matar o bebê, pera aí Ai Não mata não Tá lagando Tá lagando Ela dropa... Carpa sapete Uh, uh Eu tô com calça enxada E um machado Enxada? Tô com machado netherite Ai Ai Meu amigo Acabou-se Acabou-se Mano... Caralho, tá muito ao feio, Ale Ventura Mano, meu pão voou dois metros de distância Vambora, porra Vambora Você é louco, mano Agora a gente pode ir pro nether, filho Uh Já tô pronto pra vencer o jogo Já tô prestes a vencer o jogo Mano... Eu ganhei um machado também Eu ganhei um machado Que uba... Você ganhou um machado de netherite Agora você vê Agora não vê mais Agora não vê mais Agora você vê Deixa eu tentar quebrar uma árvore, então Agora não vê mais Nooo... Nooo... Aqui, Melo Quebrar aqui, Melo Ai, Melo Ai, Melo Ai... Olha a casa do bicho Tá sumindo a casa Tá sumindo a casa dele, Melo Sumiu a casa inteira, Melo Que isso? Ai, ai, ai Que f*** A gente quebrou o jogo, cara Sou fake Sou fake Eu te convido, sou fake Vem comigo, sou fake A gente cobrou o jogo em 2 minutos O teu tridente O teu tridente O teu tridente O teu tridente Ah, mano, eu tô gostando de jogar essa data pack Ela é... Isso é crime? Isso é algum tipo de crime, será? Ou, se eu tivesse uma flecha Eu teria a besta mais forte do jogo Tirando você, né? Cara, eu tô em busca de porco Aaaaah Não acredito que você mandou essa daí, sou fakezinho Desculpa, desculpa 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 Eu tô em busca de porcos Lá com os porcos Nossa, deixa eu botar um negócio Tá muito escuro Bom dia, flores do dia Acabei de perder a minha idade anal Quem lembra dessa? Bom dia, flores do dia E só os oldes Eu quero achar um porco Eu quero achar um porco Eu já achei o fake, mas esse não serve Eu sou flamenguista Flamenguista Flamengo Tutatatuta Cara, a gente precisa de porcos Óculos 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 Porcos Óculos Meu irmão, aperta aí Aperta aí que tu já vai encontrar um Aaaaah Mandou essa Mandou essa Aaaaah Mandou uma dessa Procuro novos amigos, tá? Pra gravar vídeos de Minecraft Me ajudaram aqui Aaaaah Com licença, né? Sou fake Com licença Você acha que alguém vai querer ser seu amigo, meu irmão? Tô fazendo caridade, mano Galera, faz um pix de um computador gamer aí pro seu filho Galera, alguém faz um pix de nove mil reais, fazendo um favor Só pra testar se minha conta tá funcionando Eu acho que parou de pegar Vou fazer cruzar, vou fazer cruzar Não encontrei Vou fazer cruzar, deixa cruzar Deixa cruzar, deixa cruzar Aeee Plau Plau Cadê? Não tem outros porcos? É sério que só tinha dois porcos? Era um casal? Au E a gente aqui na expectativa Cresce, criança Cresce o filho da pobre Cresce, criança Vai, vai, filho da pobre Vai Cresce Dá comida pra ele que ele cresce mais rápido Fica grande Fica grande Dá comida pra ele crescer, vai Fica grande Fica grande Cresce, Marvado Cresce, Marvado Cresce, Marvado Cresce, criança Tô escutando ovelha Que ovelha, o bagulho é porco, irmão Pois é, que dificuldade pra achar Nossa, agora que eu descobri que se eu mato a galinha já vem 25 bagulho de galinha frito já Caramba Eu não preciso nem de fornalha, galera Preciso matar uma galinha Dá fogo Ele dá fogo e ele ainda multiplica Igual Jesus Cristo fazia com o pão Só que... Só que mais atualizado, tá ligado? Porque Jesus só multiplicava pão, eu tô multiplicando galinha Ai, 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 my little butterfly Ai, 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 ai Nossa, tá travando tudo aqui, peraí Só queria encontrar porcos, orcos Oh, manda um pix aí pra mim, galera RTX não tá tancando aqui, não É isso que tem uma hora de porco, eu acho A espécie mais rara do planeta Oh my god, oh my god Eu consegui uma picareta ali Meu amigo, a li verdura caiu Eu estou triste Adeus, a li verdura Nós te adoramos, a li verdura Mais um porco Meu Deus, eu preciso só de um machado, alguma coisa Aê, meu Deus, dropou um machado E outra calça Enderman Vem, vem, irmãozinho Ai, tomara que ele não me bata Aê, moleque Aê, moleque Tamo bem, família Só pegar um pouquinho mais de armadura aqui Agora eu vou farmar Agora é a hora do farm Só porque o olho saiu Tá vendo? Eu falo que o olho estraga tudo, mano Alô, o que aconteceu? Alô Você nem vai acreditar Você saiu Achei... Eu achei um monte de porco Depois que você saiu Farmei um monte de item Tô bonzão agora Tenho uma picareta Tenho machado Tenho muito ferro agora também Ah! Meu Deus, ele ainda é muito forte contra mim É... Ali, eu não tenho mais nada Quê? Se a internet tá suave O que aconteceu que você caiu? É... Não, doido, é porque eu Sem querer eu apertei o botão de voltar no tempo, tá ligado? Aí, como foi o quarto inteiro Não deu muito certo a conexão na internet Aí eu voltei pra 1985 Quando... Quando meu pai já... Já tava mais na... Na... Jovem, né? Na idade jovem dele Traia bastante as mulheres dele Aí eu cheguei lá e falei Você não deveria fazer isso Aí eu aproveitei, né? Aí eu voltei Por isso que demorou um pouquinho, tá ligado? É... Ali, eu consigo minerar na velocidade da luz debaixo da água Que isso, meu amigo Mas qual picareta que tu pegou, meu Deus? Eu peguei uma picareta de netherite e um zilhão aqui, eu acho Não sei Ali, encontrei, encontrei Encontrei Oh, não imaginava que seria acontecer, pessoal Aqui, ó, aqui, ó Um buraco aqui, meu irmão Um cozinho Ai, não era Caralho, cara Quantos isqueiros é isso, meu Deus do céu? Vai, pega isqueiro, Ali Acende lança Morde alguma coisa, morde Aqui, vai Ai O cara jogou fogo em mim, meu irmão Meu Deus! Ah, cadê a minha... a minha pata? Cê quer uma pata? Eu tenho Meu Deus, Ali! Vamo fazer o inter-boss, vamo matar ele, porra Cadê, cadê? Chega aí, chega aí Eu vou fazer ele aqui dentro, ó Chega aí, a gente só precisa matar mais... Aqui dentro? A gente precisa matar mais... Mais Wither Skeleton Eu só matei um Eita Ali, será que 58 tá bom? É que tem certas coisas... Ah, não, eu acho que tá ótimo Olha aqui, olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Encontrei o spawner Pega aqui Pega uns aí, pega uns aí Encontrei, Ali Oh, meu Deus Oh, oh, oh Oh, my God Meu Deus, Ali, que emocionante, cara Foi tão difícil chegar até aqui Essa data pack Ela dificulta tanto a nossa vida Foi quase um desafio Dificultou tanto, tanto Peraí, peraí, peraí Não termina ainda Como que você tinha isso, moleque? Eu não sei, meu irmão Acho que a gente vai parar numa nova dimensão Cheguei Eu tô nadando aqui na piscina e eu não vou Ai Eu tô quebrando a parte de baixo de mim, ó Eu ia subir lá, ô burro Ai Ai Por favor, não faça isso Pare É só uma flecha Ele tá se curando ainda Acertei, mano Por favor, não deixa ele se curando, tadinho Não dá uma chance pra ele Que fofinho, né mano? Vai, deixa ele se curando Deixa ele se curando Deixa ele se curando Cuidado, hein? Segura aí que tá foda a situação, menor Segura aí que tá foda a situação, tá entendendo? Ih, vai descer, vai descer no pau, no pau Ih, já foi Ih Já foi, nem deu tempo Aê, terminou Valeu, galera Se inscreve no canal Ih Nossa, eu morri mesmo